A aplicação meu-parlamento.pt foi a primeira classificada na segunda edição dos prémios Arquivo.pt, uma aplicação que desafia os utilizadores a exercerem o papel de deputados e a descobrirem o partido com que mais se identificam através da simulação de votações em plenário já arquivadas É este o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos Os dias do futuro Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os dias do futuro Vamos hoje conversar aqui nos dias do futuro Vamos mergulhar de novo, viajar de novo Por um portal, por um arquivo De que já falámos aqui praticamente quase desde os seus primeiros passos Estou a falar do arquivo.pt O pretexto para estarmos de novo aqui nos dias do futuro Tem a ver com a segunda edição dos prémios Arquivo.pt, já vamos conhecer detalhes E conversar com os convidados que venceram Que foram os primeiros classificados na edição deste ano Com uma app que está disponível para Android e iOS Portanto, quem nos quiser ouvir pode já ir às duas plataformas E fazer o download deste meu-parlamento.pt Daniel Gomes é o coordenador do arquivo.pt Bem-vindo, Daniel, de novo aqui aos dias do futuro E à Antena 1 Dizia eu, suponho, falando um bocadinho de memórias As nossas conversas começaram praticamente Desde os primeiros passos do arquivo.pt Onde o futuro era ainda uma espécie de horizonte Mais ou menos longínquo Havia muitas ideias, muitos projetos em cima da mesa Talvez fosse interessante começarmos por aqui, Daniel Como é que está o arquivo.pt nesta altura? Sim, olá a todos É sempre um prazer vir aqui conversar sobre o futuro Com tecnologia acerca do passado É verdade, é verdade Exatamente Mas o futuro faz-se assim Sempre com os pés no passado e aprendendo com o passado Ou pelo menos olhando para ele com atenção Sem dúvida O arquivo.pt está de saúde e recomenda-se Portanto, nós no início Nas múltiplas conversas que temos tido ao longo dos anos Em cada ano há sempre novos desafios Nós temos vindo a conseguir superá-los E o prémio arquivo.pt Surgiu também na ideia de superar um destes desafios Que é o desafio da divulgação Ou seja, não adianta ter um serviço que funcione E que funcione relativamente bem É importante que as pessoas o conheçam Para que o possam usar Portanto, o arquivo.pt é um serviço público Qualquer pessoa pode usar Mas para o usar é preciso saber que existe E o prémio veio de alguma maneira Ser uma das nossas atividades Para tentar que mais pessoas o conhecessem E utilizassem o arquivo.pt Claro, já voltamos ao prémio, Daniel Mas olhando ainda Até porque está no arquivo.pt desde o início O arquivo já não é bem aquilo que vocês imaginavam no princípio Já ultrapassou muitas barreiras Muitas fronteiras em relação à ideia Que vocês tinham inicialmente Sonharam, imaginaram algum dia Que o arquivo chegasse aqui a 2019 Com esta segurança Com esta quantidade de informação Com esta boa saúde Sonhar, sonhámos Sim, sim O sonho que manda à vida, não é? Exato Portanto, claro que estamos sempre a sonhar Estamos sempre a imaginar qual é que é o próximo passo E se calhar, se eu pergunto até É bastante interessante Que nós raramente paramos para pensar Num caminho que já fizemos Sim, sim Acho que nunca tinha refletido bem acerca disso Mas... Não há um arquivo sobre o arquivo Isso aí é... Pode experimentar o arquivo.pt Encontrar informações acerca do arquivo.pt Mas dá um bocado a volta ao miolo Exato É um bocadinho redundante Mas o que é que tem acontecido Grosso modo O que é que tem acontecido ao longo destes anos? Há mais informação Lembramos aqui Agora para não voltar com detalhe À história que já contámos O arquivo registra as páginas da web Arquivadas desde 1996 Esta tem sido sempre uma questão interessante Nas nossas conversas Há sempre informação nova Para entrar dentro do arquivo Não estou a falar da mais atual Mas se calhar aquela Que eventualmente poder-se julgar Que já estava perdida, não? Sim Portanto, nós por um lado Estamos sempre a arquivar a informação Que é publicada na internet Antes que desapareça Mas por outro lado Fazemos uma espécie de arqueologia digital Ou seja, quando alguém tem Umas cópias de umas páginas Ou um backup de um site antigo Pode também entregar-nos esta informação E nós integramos esta informação No arquivo.pt Para que ela seja preservada Para a memória futura Portanto, por um lado Nós estamos a tentar guardar o presente Para que não se perca Por outro lado Tentamos sempre andar à procura De informação do passado Que alguém guardou E que já não está disponível online Para guardarmos esta informação Antes que ela se perca também Claro Daniel Gomes, vamos aqui repetir Aquilo que já dissemos Em conversas anteriores Mas há sempre alguém Que estará a conhecer o arquivo.pt Pela primeira vez Através desta nossa conversa Poderá alguém estar a perguntar Simplificando a questão Mas eu já tenho o Google Já tenho outros motores de pesquisa Não estamos a falar da mesma coisa Exatamente Portanto, eu costumo dizer Que o arquivo.pt É um Google Mas para o passado Ou seja Se uma pessoa quer procurar informação Acerca do presente Pode encontrar através do Google Ou de outros motores de busca Mas quiser encontrar a informação Que foi publicada Há cerca de 10, 20 anos Não vai ter sucesso com o Google O Google já não entra lá Ou não entrou Ou não entra mesmo Continua a não entrar Não entra porque Tem um objetivo diferente Portanto, a ideia do Google É dar acesso À informação atual E a ideia do arquivo.pt É dar acesso à memória Portanto, isto é um desafio Que qualquer pessoa pode fazer Vai ao arquivo.pt E tente encontrar a informação Acerca de algo que aconteceu há 10 anos Depois tente encontrar Esta mesma informação Por exemplo, através do Google E vai ver que não consegue Pois E a informação que vai encontrar Dentro do arquivo.pt É muito mais do que Uma simples notícia Ou do que uma imagem Pode, de repente Ter um site completo À frente Sim Portanto Como se tivesse viajado Para o passado Como dizia há pouco O Daniel Gomes, não é? Exatamente Portanto, nós guardamos O site todo Guardamos o código original Portanto, a ideia É reproduzir A experiência de utilização Como se a pessoa Tivesse voltado ao passado Portanto, nós abrimos uma página De 1996 E estamos a navegar nos links E nas páginas Tal como se estivéssemos A navegar no site Há 23 anos atrás E, nos dias de hoje O arquivo.pt Continua a alimentar-se Da informação E de tudo aquilo Que vai aparecendo Na web portuguesa Durante estes tempos Não é? É um trabalho diário, não é? Constante Sim É um trabalho diário E temos estado a melhorar A qualidade das recolhas Que fazemos Portanto, isto é um processo automático E nós, no último ano Temos andado A adotar novas tecnologias Para conseguimos Encontrar e recolher Conteúdos Chamados conteúdos ricos Ou seja, por exemplo Vídeos Que estão imobidos Que são um grande desafio De recolher Pela tecnologia convencional Sim, sim Redes sociais A pedidos também Por exemplo, uma determinada instituição Que tenha Nós normalmente não guardamos As redes sociais Mas uma determinada instituição Que tenha uma página Que querem que esta página Seja guardada Pode entrar em contato Conosco Nesta altura Nós já temos tecnologia Para guardar este tipo de informação E portanto Temos andado a melhorar muito A nossa tecnologia De recolha e preservação Porque é sempre necessário Acompanhar a evolução Da web em si Portanto, isto é um trabalho Que requer Entretanto Surgiram novas formas De comunicação Na net Daniel Gomes Nomeadamente os diretos Os vídeos Há uma carga muito maior De vídeos Que foram aparecendo Ao longo destes anos Todos conhecem os diretos No Twitter No Facebook Como é que vocês Trabalham com os vídeos Porque são quantidades De dados Já maiores Do que uma imagem Do que uma página Não é por vezes Sim Há vídeos também Estão a ser guardados Ou não Há alguns sim É um campo mais complexo É muito mais complexo Mas muito mesmo Aliás Até nós todos Quando usamos um telemóvel Temos muitas vezes Dificuldades em ver os vídeos E se for ver um vídeo Dá uns anos Portanto, é uma questão Que mesmo À data atual É difícil de aceder aos vídeos Porque existem muitos formatos Existem muitos softwares De reprodução E portanto É um desafio Muito grande Que nós nunca tínhamos Sequer pensado Em adreçar Mas que ultimamente Mas que é uma área Que eu imagino Os é apetecível Não estou só a pensar Agora no vídeo Mais banal Mas há muita gente A fazer vídeos De coisas que Que fazem parte Do dia-a-dia Desde acidentes Manifestações Enfim Por aí fora É um campo de informação Apetecível Para o arquivo Venham a essas ferramentas Que permitam Agarrar este novo Tipo de informação Sim Sim, portanto As páginas passaram Passaram a ter Muito frequentemente Uma componente de vídeo Pronto Que levanta Um grande desafio Mas inicialmente Nós não tínhamos vídeo nenhum Atualmente já temos Alguns conteúdos de vídeo Mas só para fazer aqui um reparo Sim, sim, sim A questão do volume de informação Não é a parte complexa do vídeo A parte complexa É realmente A reprodução do vídeo Os formatos A complexidade dos formatos de vídeo Porque não existe um formato de vídeo Existem dezenas de formatos Sim, sim, sim Com múltiplas versões E múltiplos Que a gente chama Os codecs Sim, sim Software com edificação E descodificação Portanto tudo isso Leva o desafio Para um nível superior É engraçado Cada vez que Nestas nossas conversas Que eu pergunto ao Daniel Gomes Então e o espaço E os bits E os bytes E os terabytes E por aí fora Não é problema E o Daniel Quase sempre me responde Não, esse não é propriamente um problema Como é que isto se soluciona? A vossa capacidade de armazenamento É ilimitada? Não, não é limitada A questão é que a tecnologia Eu disse ilimitada Sim, sim Portanto a tecnologia A nível do armazenamento em disco Tem evoluído muito Ou seja, nós no mesmo espaço físico Sim, sim Cada vez que trocamos computadores Aumentamos a nossa capacidade de armazenamento Quase por uma ordem de grandeza Ou seja, nós não estamos a ocupar Muito mais espaço físico No nosso centro de dados Para guardar um volume maior de informação Ou seja, a tecnologia A nível do disco rígido Tem evoluído muito E isto permite-nos De alguma maneira Acompanhar o crescimento Do nosso arquivo Por outro lado O que é preciso Para manter esta informação acessível E esse é que é o grande desafio É Acima de tudo A nível do recurso de memória E a memória Não tem evoluído a este nível Ou seja, a capacidade de memória Como o Daniel referiu E que soma um total Portanto, para falar em detalhes Neste momento temos 2.6 petabytes De disco E temos, acho que eu Cerca de 14 terabytes De memória Muito bom E mais que cerca de Cerca de 1000 CPUs 2 terabytes de memória Pois Com a rede 14 terabytes de memória 14 terabytes de memória Com a tal rede de computadores Obviamente ainda não chegámos A uma fase De um computador Só poder ter 14 terabytes De memória Acho eu Não Ao menos de memória De memória Vamos abrir a conversa Como eu dizia no início Junta-se esta nossa conversa O Nuno Muniz E o Ariane Pascoal E dois Hoje, bem-vindos Aos dois antes de mais Estão nos estúdios do Porto Já agora posso dizer O Daniel está em Lisboa E a missão está a ser feita Aqui a partir de Faro O Nuno Muniz E o Ariane Pascoal E estão aqui a representar Também um terceiro elemento Da equipe Não é um trio O Tomás Amar Que está aqui na conversa Nuno Muniz Comece por si Como é que conheceu O Arquivo.pt Antes de mais Obrigado pelo convite Nós conhecemos O Arquivo.pt Pelo prémio Que foi lançado Tínhamos colegas Que já tinham Concorrido em anos anteriores Nomeadamente o Ariane E pronto Foi esse o começo O Nuno Muniz Está a dizer Conhecemos Portanto já está a falar Em grupo Não teve um primeiro Contacto Com o Arquivo.pt Individualmente Nunca passou por lá Não Já tinha passado Porque me tínhamos Chamado a atenção Porque também Como trabalho Em ciência de dados Inteligência artificial Já me tinham Mencionado a existência E já Já estava a par Muito bem Ariane Pasco Ali E no seu caso Foi o O primeiro contacto Com o Arquivo.pt Também já a partir Do desafio do prémio Ou já tinha andado Por lá também Sim, sim Eu já tive A usar o arquivo Já faz um ano Ou dois anos Que eu venho Utilizando o arquivo Para pesquisas Em trabalhos Trabalhos relacionados E enfim Esse ano Tivemos a oportunidade De trabalhar Mais Mais fortemente Utilizando o arquivo Para a realização Desse projeto Muito bem Já agora Apresentei-me o colega Que falta aqui O Tomás Amar O vértice Que fecha este triângulo Vencedor Exatamente Se está a trabalhar Não poderia estar cá Claro Já agora Aproveito que me apresentei Também Peço que me apresentei O Tomás Amar E aproveito Para vos perguntar Para percebermos melhor A vossa área de trabalho E porquê que se lançaram Para este prémio No arquivo.pt Vocês trabalham Já percebi Que o Nuno disse Há pouco Trabalha com análise de dados Não é? Sim Portanto Eu sou Investigador no InescTech E professor na Faculdade de Ciências Da Universidade do Porto Trabalho essencialmente Com inteligência artificial O Tomás Amar Que não pode estar cá Em engenharia de software Na Hostel World E o Ariam Pascual E é investigador Do InescTech Também Muito bem Portanto Já eram colegas Não se juntaram Propriamente Para aqui Para o prémio Para conferir Os três Já amigos De longa data E enfim A longa data Também trabalhando Com análise de texto E o arquivo Proporciona muitos dados Para trabalhar em cima Então Muito bem O que é que Exatamente Entrando agora Na questão da vossa candidatura E do prémio Que pensaram Olhar para o arquivo E pensar num prémio Há milhares de hipóteses Imagino eu À frente De trabalho Com aqueles dados Como é que chegaram A este Meu Parlamento .pt Assim que se chama A IAP Exato Na verdade Nasceu num almoço A ver um fim A verdade A gastronomia portuguesa É muito estimulante A mais pura das verdades É esta Nós Nós sabíamos Da existência Do prémio O arquivo .pt Sabíamos que as candidaturas Iriam abrir em pouco tempo E tivemos um almoço Em conjunto Em que falámos Sobre várias possibilidades E no entretanto A conversa evoluiu Para o que se passa Em Portugal Para o que se passa No Brasil Bolsonaro Coisas assim E começou a surgir A questão De A questão Da memória Ou seja Não nos lembrarmos Sequer Do que é que foi votado Sim No dia anterior Muito menos Na semana passada Que os ciclos noticiosos São tão rápidos Que uma pessoa Não consegue Memorizar nada E que o arquivo .pt Tinha toda a informação Sobre aquilo que é decidido É uma das grandes Contradições Das sociedades De hoje É o avalanche O tsunami De informação Que temos todos Nós à nossa volta E a volatilidade Dessa informação Para já Porque nós Não conseguimos Processar toda Mas percebo isso E então Desviei-o da resposta Como é que se chega Ao meu parlamento Vou dizer Dar aqui o Ariane Sim Podem entrar os dois Não estou aqui A fazer perguntar Em outra Conversa é três Sim, sim Diga Uma das Uma das Principais Um dos principais Objetivos Também Utilizar o arquivo Para Produzir E realizar O projeto Do arquivo .pt Foi que Apesar de que Podemos analisar As propostas Que são divulgadas No parlamento Não podemos julgar Propostas Que foram Levadas A debate Há anos atrás Dez anos atrás Como as lentes De hoje Sim, sim Extremamente Interessante Se pudéssemos Analisar Como estava O contexto De Portugal Naquele dia Naquele determinado Naquele determinado Momento Por exemplo Quais eram As notícias Que estavam Postas Nas fontes Noticiadas Em portugal Em 2011 Em 2011 Quando foi Levado Ao parlamento Alguma proposta Sobre Sobre Qualquer Assunto Eutanásia Não sei Então era interessante Ver como Em que contexto É que aquele Debate aconteceu Exatamente Exatamente Então a gente E esse contexto De repente Estava lá No arquivo.pt Exatamente E acho que é Uma das Acho que é Mesmo uma das Coisas mais Importantes Que este projeto Tem É que nós A parte de dar O contexto Noticioso Pelo menos Acho que é Muito potente Porque realmente Deixa as pessoas Olharem para as capas Do jornal Para De vários jornais Para Algumas notícias Se existirem E realmente Perceberem O que se passava No país E qual era o contexto Naquele momento Exato Já vamos percebendo Alguma coisa Da EEP Ela já está disponível Volto a dizer Simula O Parlamento Coloca Nos desafiamos Cada um de nós Utilizadores A colocarmos No papel De deputados Não é Podemos entrar Até Nas votações E Combinar Fazer um bocadinho Um jogo Tanto quanto eu percebi Não é Eu posso votar E ver se Como é que essa Minha votação Está de acordo Ou não está de acordo Com aquilo que foi votado Pelos vários grupos Sim Enfim Para começar Nós temos Uma discussão Ou seja No processo De investigar Esta aplicação Nós estudámos Algumas Das coisas Que existiam Nomeadamente Aqueles serveis De posicionamento Ideológico E descobrimos Alguma informação Sobre o enviesamento Que essas coisas têm E às vezes O objetivo Que têm Não era aquilo Que nós queríamos Nós queríamos Enfim Como foi dito Simular O Parlamento Não existem maneiras Perfeitas De o fazer A maneira que nós Encontramos Foi de Ir Desafiando as pessoas Para responderem A dez questões E essas dez questões São propostas Que foram apresentadas E votadas No Parlamento Portanto votam a favor Votam contra Abstenem-se Podem aceder ao sumário Se não tiverem Maneira nenhuma De saber Como votariam Tem um botão De não sei Que podem pedir Até três Novas propostas E no fim Ficam a saber Que partidos É que votaram De maneira mais semelhante A si próprias E acho que esse Enfim Sem qualquer pretensão De dizer Deviam votar Neste partido Ou algo assim Do género Não tem nada a ver Com isso Sim, sim, claro Conhecer Para dez Perguntas Enfim Não é propriamente Uma amostra O mais representativo Possível Mas que permite As pessoas Irem conhecendo Aquilo que foi decidido Sobre as pessoas Eu tenho a época Aqui à minha frente Entrando agora Por exemplo A primeira pergunta é Segura a liberdade Individual de cada pessoa Para contrair casamento Eliminando o prazo Interno oficial Previsto pelo artigo 1605 Peço Do código Civil Isto é uma proposta De 2017 Portanto eu agora Vou escolher aqui Se voto a favor Contra se me abstenho Exato E depois tenho uma indicação Eu vou para o IFAR Exato Quer dizer Tem duas opções Pode carregar no botão Ou pode fazer Estilo Tinder Arrastar para a direita Ou para a esquerda Já percebi isso também Até que venha outra Outra hipótese Portanto tenho aqui Um conjunto De dez perguntas A que vou responder E depois vou ter Um resultado Das minhas respostas Exato Ou seja Durante a resposta Se quiser mais informação Basta carregar Em cima do texto Que lhe aparece Um pequeno excerto Sim Ou carregar Não sei se não souber Mesmo como responder Mas sim Muito bem Ou seja Chegando ao fim O que lhe é dito é Prestas dez propostas A votação destes partidos Foi a mais semelhante À sua Exatamente E portanto Eu já avancei aqui Um bocadinho Fazendo um bocadinho Batota Não respondendo Até que chega uma parte Em que os meus votos Se relacionam Ou são relacionados Com a votação Do Bloco de Esquerda Neste caso Do PCP Dos Verdes Por aí fora Ou seja Aqui tenho que A recomendação Foi da autoria do PS Foi votada em 2017 Por aí fora Aqui entra É aqui que entra O arquivo.pt Não é? A informação Exato Quer dizer O arquivo.pt É utilizado Em toda a aplicação Sim, sim Incluindo as propostas Nós vamos buscá-las Através As perguntas que estão aqui São feitas já Em função dos dados Do arquivo Toda a informação Que nós utilizamos Foi a partir do arquivo.pt Muito bem E só um esclarecimento Nós estamos aqui Tem aqui propostas De quando E até quando Desde que o arquivo Tem referência De web Desde 96 Até aos dias de hoje Ou não? Qual é o vosso O vosso espaço temporal Aqui na aplicação? O espaço temporal Que nós conseguimos Coletar Através do arquivo Compreende Propostas Votadas A partir de 2010 Que foi De 2010 Quando o site Do parlamento Ah, exato Passou a publicar As propostas No seu site E o arquivo Foi capaz de coletar E guardar Essas informações Muito bem De 2010 até? Até 2017 Ou até Enquanto Até o que o arquivo Estiver disponível Pode ser ano que vem Muito bem De 2018 Daniel Gomes Começamos a perceber aqui Como é que tudo isto Faz sentido E como é que esta Aplicação Chega ao primeiro lugar Da classificação deste ano Isto tem tudo a ver Com o arquivo É esta a ideia Dos prémios, não é? Sim, é isso Portanto O nosso objetivo E o único resíduo Do prémio Arquivo.pt É que as pessoas Façam trabalho Utilizando o arquivo Arquivo.pt E o meu parlamento O utilizou Portanto De uma maneira Que Extremamente original Do meu ponto de vista E portanto É isto que se pretende Exato E agora Estava aqui a colocar Uma questão interessante Porque estas Não conheço todas As aplicações premiadas Já a revisionista.pt Já falaremos delas Mas por exemplo O que o Ariane Pascoal Estava a referir É interessante Porque este espaço temporal Em que a aplicação Se move Implica uma Uma relação íntima Com o arquivo Como ele há pouco dizia Se o arquivo crescer Esta aplicação concreta Também pode crescer Há aqui uma espécie De parceria Não sei se há Uma parceria direta Entre vocês O meu parlamento.pt Pode trabalhar Autonomamente Sem precisar Do arquivo Precisar no sentido De trabalhar Equipas Com equipas Não sei se isso Aconteceu Se não Não, não, não Portanto O que nós fazemos Para os prémios Nós não estabelecemos Parcerias Portanto Nós temos Métodos de acesso Que disponibilizamos Publicamente As chamadas Interfaces De programação De aplicações Ou APIs Sim Era essa a minha dúvida Para a construção O Nuno e o Arian Podem explicar isso Para a construção Houve uma altura Em que vocês precisaram De contactar A equipa do arquivo Ou não Não, não, não Não, pronto É assim Nós estamos cá Somos um serviço público Com o dinheiro Dos contribuintes Portanto Nós estamos cá Para ajudar Todas as pessoas Quer concorram Para o prémio Ou não Portanto Podem contactarmos Nós teremos o maior prazer Em ajudar O arquivo é aberto Eu estava a pensar Até nas questões Mais técnicas Porque sei O Daniel já explicou Isso várias vezes Há aqui Para quem quer fazer O estudo Há aqui plataformas Há portas Até junto Da própria programação Com que trabalha o arquivo Que está acessível Mas podia eventualmente Do ponto de vista De construção De software Ter havido um contacto Do Nuno Do Ariano Ou do Tomás Mas nem isso Foi necessário Até gostava de acrescentar Só o seguinte É que realmente O arquivo.pt Tem uma documentação Excelente Para utilizar Os seus Ou seja O arquivo.pt Toda aquela base de dados Quer a nível Web Não é Da interface Que tem Quer a nível Das APIs Para aceder A informação De uma maneira Mais automática Está tudo Ou seja Nós não sentimos Qualquer necessidade De contactar Porque realmente A coisa estava Bastante facilitada E portanto Essa questão Nem nos surgiu Já agora Antes que o tempo Comece a fugir Daniel Gomes Vamos aqui falar Dos outros Premiados O segundo lugar Que é Uma ferramenta online Também parece muito interessante Não é propriamente Dirigida Agora Ao grande tema Uma das fake news Mas se calhar Andá lá perto Este revisionista.pt Sim Daniel O melhor realmente Era entrevistarem também Estes Sim Fica aqui na agenda Fica esse compromisso De falarmos mais especificamente Sobre E mais Com mais detalhes Sobre estes projetos Porque são muito interessantes Mas para já Só para deixarmos aqui Referidos os três premiados Sim Bom Então Em relação ao revisionista É um serviço Que está publicamente disponível Reenrevisionista.pt E portanto Ele identifica alterações Que são feitas Nos artigos Ao longo do tempo Isto porquê? Porque ao longo do tempo As notícias Online Evoluem Isto é um paradigma Diferente Do paradigma Do papel Ou seja O papel Anteriormente Não era Não assim tão distante Mas há 20 anos atrás A notícia Era muito Escrutinada Depois era publicada E pronto Já não havia nada a fazer Se tivesse erros A paciência Estavam ali para a história Para a eternidade Exatamente E hoje em dia Com os meios online Os meios de comunicação social Conseguem Dar a informação Ou distribuir a informação Que têm naquele momento Muito mais rapidamente E ao longo do tempo À medida que aparece Nova informação Pode ir completando As notícias Ou até corrigindo Algum tipo de Incorreção Que tenha acontecido E conseguem assim Ser muito mais dinâmicos E dar a informação Num tempo Muito mais Muito mais Próximo do real Por vezes É importante ver Ao longo do tempo O que é que se alterou E como é que as notícias Foram evoluindo E é isto que o Revisionista Permitir de fazer De uma forma Bastante rápida E acessível Porque essas alterações Normalmente Não ficam lá Guardadas No jornal Que as Fascas Vai atualizando Normalmente Vai ficando sempre A última Não é? Pois Exatamente As outras estão Algures E é nesses Algures Que entra o Revisionista.pt Se bem percebi Exatamente Portanto os jornais Alguns Podem até aguardar Mas não tem publicamente Todas as versões Porque isso importa Manter sempre possível A mais atual E mais completa possível Claro No terceiro lugar Temos aqui um outro trabalho Muito interessante Discurso público Sobre violência em privado Da autoria Já agora digamos Dizemos aqui o nome Dos autores Do Revisionista.pt Flávio Martins E André Mourão Este Revisionista.pt É sítio na internet Ou é app também? Não é app É um site Tem um site na internet E tem uma extensão Para o browser Ah sim Muito bem E temos então O trabalho dos cursos públicos Sobre violência em privado Achei-me muito interessante Esta abordagem Da Zélia de Macedo Teixeira Sim Portanto É uma coisa que eu gostava aqui Destacar Que é o seguinte Sim, sim Portanto Os dois primeiros classificados São aplicações informáticas E nós também Pela origem Do Arquivo Fundo PT Criou-se Talvez assim Uma ideia Que o Prémio Arquivo Fundo PT É para desenvolver Aplicações informáticas E não é de todo o caso Exatamente Ok Portanto Este trabalho Da professora Zélia É um exemplo disso Portanto É uma professora Da área da Psicologia E fez uma análise Sobre Sobre Notícias na Comunicação Social Portanto Estudos dos Mídia E portanto Qualquer pessoa Que utiliza as nossas interfaces de utilização Estão disponíveis no Arquivo Fundo PT Pode fazer um trabalho Sobre qualquer assunto Utilizando o nosso acervo E estes trabalhos São igualmente valorizados Em par com as aplicações informáticas Portanto o júri Pode ser uma apresentação pública Uma tese de doutoramento Enfim Estou Sim Pode ser Sobre qualquer assunto Sobre qualquer assunto Exato Sim sim Portanto Eu gostava só de destacar isto Para trazer Para não ficar a ideia De que já que estamos a falar De uma plataforma informática Que só Se candidatam Ferramentas informáticas Exato Acho que ficou bem claro Não é necessariamente assim Não Muito bem E como é que foram avaliados estes Estes prémios Até para perceber O nível de participação De projetos que vos chegaram Se calhar às vezes É sempre discutível E difícil escolher três Porque há muitos Que ficaram aqui à margem Mas que são muito válidos também Não é? Sim É verdade Nós temos É só a segunda edição Estamos a fazer do prémio E nós Na primeira Ficámos surpreendidos Com a qualidade dos trabalhos E a originalidade E a diversidade E no segundo ano Não se esgotou a criatividade E portanto Tivemos novamente Trabalhos muito interessantes Portanto O processo As candidaturas Abrem em janeiro Portanto Isto é um prémio Que passou a ser anual Foi aprovado Pela Direção para a Ciência e Tecnologia Para passar a ser um prémio anual Portanto As candidaturas Abrem normalmente em janeiro E fecham em maio E os vencedores São conhecidos em julho Portanto A submissão É feita Através de um texto Que descreva o trabalho E um vídeo De três minutos Que apresenta Mais mais valias Do trabalho A avaliação É feita por um júri externo Ok Portanto Nós Convidamos Quatro individualidades De várias áreas Que vão escolher Quem é que são os premiados Portanto Não é a Fundação Para a Ciência e Tecnologia Que escolhe os premiados É um júri externo Que nós tentamos Que Tentamos E temos Que decidimos Que é rotativo Ou seja Todos os anos É um júri diferente De pessoas De quatro áreas diferentes Muito bem O anúncio Foi feito no Encontro Ciência 2019 É um encontro Muito importante Onde está Representada E muito bem A comunidade científica portuguesa Voltando até um bocadinho Ao início Da nossa conversa Lembrando os primeiros passos Os sonhos Do arquivo.pt Chegar aqui Com esta força Porque eu sei Que a apresentação Foi muito bem recebida Chegar a um espaço Como o Encontro Ciência 2019 Já é também Uma grande conquista Daniel Gomes Sim E realmente Foi algo Que eu nunca sonhei Que foi o prémio Foi lançado Pelo Presidente da República Exato No Museu da Presidência Que nos deu um grande apoio E foi entregue Pelo Primeiro-Ministro de Portugal Portanto isto é Algo que eu realmente Nunca tinha pensado Que pudesse acontecer Que quando eu estava Na faculdade Em 2001 É verdade Estava ali Quando falámos Das primeiras vezes E a Presidência De certeza Lá tem muita informação No arquivo.pt E o Conselho de Ministros Também Muito bem Agora Só para irmos fechando Daniel Gomes Para além dos prémios Só lembrar As próximas candidaturas Começam em janeiro Não é? Exatamente Começam a pensar A fazer coisas até lá Sim E se não ganharam este ano Podem melhorar o vosso trabalho E concorrer para o ano outra vez Muito bem E até lá Entre esta atividade Mais específica Dos prémios Arquivo.pt O que é que A equipa do arquivo Vai fazendo? Ok Então nós Este ano Lançámos o serviço experimental Pesquisa de imagens Portanto Podem experimentar Ele não funciona Em telemóvel ainda Vai passar a funcionar Em breve Terem uma interface Para pesquisa de imagens Através dos telemóveis Mas se quiserem Usar um computador Podem ir ao arquivo.pt E pesquisar imagens do passado E nós estamos Bastante satisfeitos Com este novo serviço Que lançámos este ano E temos também outro Que é bastante Que eu penso que é bastante útil Que se chama O memorial do arquivo.pt Se forem arquivo.pt Barra memorial Podem ver do que é que se trata Mas eu vou resumir aqui rapidamente Sim, sim O que acontece é o seguinte Portanto Os sites têm um tempo de vida E passado algum tempo Passam a ser Deixam de ser atualizados E depois passam a ser É bem dizer Um transtorno Para as organizações Porque por um lado Dão muito trabalho A manter em cima Por outro lado Por outro lado Não são atualizados Com a informação nova E muitas vezes São atacados E acabam por Por ter que ser desligados E a informação perde-se Então nós arranjámos Uma solução para isto Ou seja Nós guardamos A informação toda Toda dos sites Guardamos esta informação No arquivo.pt Os donos do site Podem desligar o site E deixam de ter este encargo E redirecionam então O domínio O endereço do site Para o arquivo.pt E o site De alguma maneira Apesar de Já não estar No seu servidor original Continua a estar vivo Desta vez No arquivo.pt Se quiser ver isto a funcionar Experimenta por exemplo www.umic.pt Umic Umic U-M-I-C Sim, sim E podem ver Como é que isto funciona Que se calhar É mais fácil experimentar Do que tentar Por sua cabeça Isso é muito interessante É uma espécie De espaço de acolhimento Não é? Assim de sites Que deixaram de ter casa E passam para a vossa casa Não é? É isso mesmo Mas mais tarde Ficam dentro do arquivo Não é um acolhimento temporário Não é? É um acolhimento permanente Um acolhimento permanente A única coisa Que é preciso manter É o domínio original Portanto tem que Este domínio O endereço Tem que passar Apontar para o arquivo.pt Mas isto é um custo Insignificante Em comparação com manter Um site em cima Claro Muito bem Nuno Muniz Ariane Pasquali E o Aqui em representação também Do Tomás Armaro A equipa vencedora Deste primeiro prémio Da segunda edição Dos prémios Arquivo.pt E agora Vocês já fizeram o que tinham a fazer Com o arquivo.pt Ou ficaram desse almoço Foi almoço Não sei se foi almoço Foi jantar Ficaram outras ideias Eu não sei Daniel Gomes Quem ganhou um ano Pode voltar a concorrer Não há nenhum impedimento Sim Portanto O prémio é atribuído A trabalhos A trabalhos Sim Ah sim Daí que Seja a mesma equipa Possa concorrer Com outros projetos Com um trabalho diferente Exatamente Não pode concorrer com o mês Exato Claro Nuno Muniz E Ariane Era essa a minha dúvida A minha questão Se calhar De repente Tem sobre a mesa de trabalho Muitas mais hipóteses A partir do arquivo.pt Ou para já não Nunca dizer que não De qualquer maneira O trabalho desse projeto Está só começando Sim Então isso alavancou Sem dúvida A nossa motivação Para trabalhar Em cima desse projeto Mas posso dizer que Onde a gente quer chegar A gente não está nem 5% ainda De trabalho realizado A gente tem muito trabalho Ainda pela frente Mas a partir Dentro do Meuparlamento.pt Ou com outras Com outras apps Por exemplo Em cima do Do projeto Meuparlamento.pt A nossa ideia É que o projeto Abranja muito mais Funcionalidades E enfim Que Sim, sim, sim Que possa Realizar nosso objetivo De aproximar mais As pessoas Da democracia Vocês chegaram Facilmente Às plataformas À Google E à iOS Para colocação Porque oficialmente Esta app Já está lá Assumida pela Google E pela iOS Foi fácil este contacto? Sim, sim Enfim O Tomás Também já tinha Alguma perícia Nessa parte E portanto Deu um contributo Enormíssimo Em facilitar Todo esse processo Mas sim Enfim Isso foi A menor Das nossas preocupações Na verdade Porque eu Tanto Quanto eu vou Conhecendo agora Até da aplicação E até Pelo que o Ariane Acabou de dizer Que ainda há muito trabalho Pela frente Parece-me que há aqui Uma estrutura Uma matriz Que não se fecha Só na questão Do Parlamento Pode ser utilizada Tem abertura suficiente Para este conceito Ser Ser alargado A outras áreas Que não o Parlamento Não sei se já estou A imaginar muito Não É exatamente Aquilo que nós Chamaríamos A nossa terceira fase Ah, sim, sim Portanto Nós neste momento E era o intuito E o objetivo Era a questão da memória Ou seja O arquivo.d.d É o acervo Da nossa memória coletiva Online E portanto A nossa ideia Era utilizá-lo Para desafiar as pessoas Ao nível da memória política Digamos assim Diga, diga Mas Aquilo que nós temos planeado É essencialmente Duas coisas Ou seja Uma já Para outubro No pós-eleições Que é O meu Parlamento Começar a trabalhar Em tempo real Aham Ou seja À hora de almoço Receber uma notificação A dizer Daqui a umas horas Vão-se votar Estas propostas Como votaria E depois receber As notificações Das votações Muito bem E uma terceira fase Que seria exatamente Do que está a falar Porque Enfim Nada disto É só o Parlamento Estamos a falar Exatamente Junta de Freguesia Da Câmara Municipal Dos vários Parlamentos Exatamente E quando digo Vários Parlamentos Digo mesmo Fora de Portugal Exatamente Isso é também Isso é também Um objetivo nosso Muito bem E o Parlamento Onde é que entra aqui Agora Já há contactos Com o Parlamento Nós estamos aqui A conversar Os prémios ainda São muito recentes A aplicação está A ser conhecida agora Mas um dia Vocês vão mostrá-la No Parlamento Se é que não foram já Não sei Não Nós já temos isso Em vista Quer Parlamento Quer outro tipo De instituições Ou representantes Porque acho que vale a pena Explicar O Parlamento Aos cidadãos Nada disto é Para antagonismo Sim, sim, sim Tem a ver com A democracia digital E tem a ver com Abrir uma nova relação Entre as pessoas E o Parlamento Que regra geral É sempre à volta Das notícias E que tem aquele problema Que já falámos Ciclos noticiosos Muito rápidos As pessoas não se lembram E portanto Isto é quase um apelo Uma chamada às armas Digamos assim De uma nova maneira Das pessoas relacionarem Claro Muito bem Daniel Gomes Só para fechar Porque há pouco Queria avançar Com esta questão Quem nos esteve a ouvir E está a conhecer Eventualmente agora O arquivo.pt Mais voltar do que nunca Arquivo.pt É este o endereço Para que devem seguir E estão logo ali À porta À porta para entrar Num grande mundo Há pouco Quando lhe perguntava Das outras atividades Queria sublinhar aqui Porque sei que também Vocês fazem isso Não sei se já têm Muito tempo Se não Que é a possibilidade De ir junto de escolas De outras instituições Mostrar Fazer pequenas sessões De trabalho Sobre o arquivo.pt Há também Essa vossa área de trabalho Que me parece muito interessante Sim Vou dar outro endereço Estou sempre a dar endereço De endereço É o arquivo.pt Barra forma Em que apresentamos lá O nosso programa De formação Portanto Estas formações São gratuitas Nós por vezes Damos essas formações Nas nossas instalações Ali na Avenida do Brasil Outras vezes Vamos às organizações Que queiram Fomentar um evento Desta natureza Portanto Nós temos quatro Módulos Já aconteceu aqui na RTP Já aconteceu É verdade Exatamente Quatro módulos Portanto Há um módulo que é Introdutório E destina-se a qualquer Utilizador da internet Para te explicar O que é o arquivo.pt Como é que funciona Existe um segundo módulo Que se destina A pessoas que publicam Informação na internet Podem ser webmasters Podem ser gabinete de comunicação Que explica como publicar a informação De modo a que ela possa ser preservada Portanto Da mesma maneira Que quando nós publicamos um livro Temos que usar um papel especial Se queremos que o livro ainda esteja cá Daqui por 10 ou 20 anos Quando publicamos um site Se queremos que a informação Possa ser preservada Também existem alguns cuidados Que é preciso ter E por vezes não são coisas assim Tão complicadas São coisas tão simples Como boas práticas De publicação online Como pôr uma data A data de publicação de uma página Exato É uma coisa relativamente simples O terceiro módulo É um bocadinho mais tecnológico Tem a ver com os APIs Que já falámos Com os interfaces de programação E temos um quarto módulo novo Que basicamente é Preserve você mesmo o seu site Ou seja Nós Isto pode parecer Pode parecer algo de longínquo Mas qualquer pessoa Neste momento Está à distância De uns quantos cliques Criar o seu próprio arquivo Da web pessoal E fazê-lo usando normas Que permitem que esta informação Possa ser preservada para o futuro Possa ser partilhada Possa ser preservada E nós ensinamos As pessoas A fazer o seu próprio arquivo Como é que fazem isso Daniel Gomes Obrigado Até à próxima conversa Obrigado Porque as nossas conversas Aqui já percebi Que vão continuando Nuno Muniz Ariane Pascoal Obrigado por terem vindo Falar do vosso prémio Aqui também Em nome do Tomás Amaro O outro elemento Não está a trabalhar Parabéns pelo prémio Continuação de bom trabalho Já percebi também Que este é É um trabalho em contínuo Obrigado Inovação Tecnologia Desenvolvimento Novos projetos Os dias do futuro Investigadores e outros protagonistas Expõem na Antena 1 Ideias Inventos E originalidade Os dias do futuro Os dias do futuro E estamos a fechar A emissão de hoje Pode voltar a ouvir Estes programas Em RTP Play O nosso endereço Eletrónico é dias.futuro Arroba RTP.pt Uma emissão De Edgar Canelas Voltamos no próximo sábado Depois das 3 da tarde Transcrição e Legendas Pedro Negri